Aí, você é um idiota, aí você, você é um idiota, aí você, você que é idiota, aí ela, ah, você é não sei o que, você perde a linha, rapaz. Não tem nada disso, cara, tu inventa muito, então me manda essa cena, me manda essa cena. Não, vou pesquisar, se eu achar, vou te mandar. Daqui a cinco dias. Aí você, aí você, você é linda. Aí ela, você também é linda, aí vocês se beijam, tá ligado? Papo reto, mano. Vamos dizer. E a cena da piscina tem? Ah, da piscina tem. E como é que é? Ah, não se faça ideia. Te fala? Faça ideia. Mano, aqui, é pedir muito. Aí é pedir muito, tenho 11 anos, pô. Ele tá assim, aí ele tá todo cabisbaixo assim, tá ligado? Ele tá todo cabisbaixo de um lado da piscina, tá ligado? Aí tem tipo uns, como é que é aquele negócio de pegar sol? Espreguiçadeira, né? Aí ele deixa a mochila dele assim, aí ele tá todo cabisbaixo assim. Moleque, aí ela aparece lá do outro lado da piscina, tá ligado? Aí ele fica você olhando assim, aí começa a tocar. Isso é verdadeiro. Não, eu tô vendo. Impossível, nem tem essa música. Tá, tá, começa a tocar, sei lá. Pra que falar? Também não. Tchau, tchau.